Música O vinho Gagasson E o toque de ladinho Paldada de bola Romeu Gilmar chegou na boa pra fazer mais um Tá lá É do Corinthians Um lance que nasceu dos pés do Romeu Na roubada de bola no meio de campo Gilmar, Gilmar Se apresentou Recebeu livre E teve a tranquilidade de um veterano Pra tocar na saída do goleiro Zete Olha a tabela Ricardinho se largar de novo Gilmar na cara do gol 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 A bola colocada no pé canhoto, bateu na trave e lá dentro é o Vinegro do Parque São Jorge. Legenda Adriana Zanotto